Oi pessoal, hoje quero trabalhar com vocês uma introdução à entropia. Ela é uma grandeza muito importante na termodinâmica e está estreitamente relacionada com a temperatura. Então, três palavras aí que vão aparecer bastante para nós. A entropia, a relação com o conceito de calor e também com o conceito de temperatura. Então, aqui nessa figura vocês estão vendo uma chaleira com água que está sendo aquecida no fogão. Então, o que está acontecendo nesse processo? Nós dizemos que o fogo está transmitindo entropia, está transmitindo calor para a chaleira. E com isso, a água dessa chaleira está ficando cada vez mais quente. A temperatura da água está subindo e está subindo justamente porque está sendo adicionado entropia nessa água. Então, vocês podem já compreender que entropia é algo que você adiciona um objeto para deixar ele mais quente. Então, é muito parecido com a ideia que a gente fala de calor na linguagem cotidiana. Eu vou trabalhar aqui com vocês vários conceitos que vocês podem aprofundar, né, dando uma olhadinha no curso de física de Karlsruhe, de Hermann e Job. Então, como eu estava falando, a entropia é uma grandeza fundamental para a gente trabalhar a termodinâmica. E termodinâmica é uma ciência que foi desenvolvida lá no século XIX. Basicamente, vocês enxergam dois elementos nessa palavra termo, que tem a ver com a ideia de calor. E dinâmica, né, o que seria a parte de dinâmica na termodinâmica? Dinâmica é a ideia de força, certo? Força também, né, de certa forma, força que gera um movimento. E na origem, né, a termodinâmica, ela estava preocupada justamente em utilizar fontes de calor para construir máquinas que poderiam, né, então produzir movimento, realizar trabalho. E aqui um exemplo, né, bem emblemático, que é a locomotiva a vapor, né. A gente teve no século XIX a indústria, né, se expandindo muito. Já no século XVIII já tinha máquinas a vapor, mas é no século XIX que a coisa engrena mesmo. Foi uma revolução em escala mundial aí, nas suas consequências. Então, para entender como é que uma fonte de calor pode gerar força, pode gerar movimento, e quanto pode realizar, então a gente tem, né, toda essa ciência que é a termodinâmica. E eu quero aproveitar, né, já que a gente está falando em calor, existe o calor, a palavra calor, na linguagem do cotidiano, que não fecha, tá, não é exatamente a mesma coisa que o calor na linguagem da termodinâmica, né. Dentro da termodinâmica, calor é uma grandeza simbolizada pela letra Q, certo, simbolizada pela letra Q, e o calor na termodinâmica seria a energia, seria uma energia transferida, ou transportada, pela entropia. Então, nós já tivemos, né, um vídeo anterior falando de energia e portadores de energia. Então, né, aqui, vou deixar um link para vocês, conferirem esse vídeo caso queiram, né, ou rever esse vídeo caso vocês queiram, mas vocês podem imaginar a seguinte situação, que nem ali na chaleira, certo, vocês têm aqui o fogo transmitindo calor, transmitindo entropia para a água. Então, eu posso dizer, né, que o fogo, né, ou talvez o fogão ali, né, a chama do fogão, ela transmite para a chaleira, transmite o quê? Bom, ela transmite entropia. E essa entropia, ela vai carregar junto com ela uma quantidade de energia, certo? Vai carregar junto uma certa energia. E o nome dessa energia transportada é calor. Então, isso que significa calor na termodinâmica. Agora, existe o calor como palavra do senso comum, né? Se você falar com as pessoas na rua, né, pessoas que não são da área técnica, científica, falar calor, calor tem mais a ver com a ideia, né, é mais ou menos a ideia de entropia armazenada, certo? Então, é como se fosse um conteúdo de entropia. Como assim? Conteúdo de entropia. Aqui, ó, você pode imaginar esse painel solar aqui para fazer água quente, certo? Então, a gente tem água fria no primeiro momento e daí os raios solares, eles incidem sobre essas tubulações aqui por onde a água circula. E aqui, vocês têm um reservatório, né, um reservatório e essa água do reservatório, ela vai se tornando água cada vez mais quente. Então, o que que está acontecendo? O que que está se acumulando dentro desse reservatório? As pessoas, né, as pessoas, na linguagem cotidiana, na linguagem comum, elas não vão falar que está acumulando entropia, elas vão falar que está acumulando calor, né, está ficando mais quente essa água porque ela está acumulando calor. Então, isso que as pessoas querem dizer na linguagem cotidiana, né, é um significado possível da palavra calor. Então, a gente tem, essa é uma das aplicações que a gente estuda na termodinâmica e tem muitas outras que a gente, né, com todos esses conceitos, com esse ramo da ciência, a gente consegue discutir. Por exemplo, aqui, né, um aquecimento, é um ambiente que está sendo aquecido com esse queimador de gás, certo? Então, esse queimador de gás aqui, ele vai gerar entropia, vai gerar calor para os arredores, né, se eu chegar perto dele, eu vou me aquecer, talvez numa noite fria. Outra coisa que é estudado na termodinâmica, né, são justamente dispositivos práticos como o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele, se eu quiser refrigerar a minha casa com o ar-condicionado, ele vai ser uma bomba de entropia, ele vai bombear entropia para o lado de fora, porque quanto menos entropia tiver no ar que está dentro da minha casa, mais frio esse ar vai ficar. Então, a ideia é transferir a entropia para o lado de fora. É claro, eu também posso, né, fazer o ar-condicionado funcionar para aquecer a minha casa. Daí, ele está bombeando entropia de fora para dentro, certo? Então, o ar-condicionado, ele nada mais é do que um exemplo de uma bomba de entropia. E aqui, a ideia é um bombeamento, né, como o bombeamento de água, um bombeamento de um fluido, né, a gente, como é que a gente, por que a gente bombeia a água às vezes? Bom, porque a água não vai fluir espontaneamente para certos lugares. Para a caixa da água no alto de um prédio, a água não vai subir espontaneamente, preciso bombear ela. Da mesma forma, né, tirar a entropia de dentro da minha casa e botar ela para fora, de modo a esfriar a minha casa, bom, isso não vai acontecer espontaneamente. Então, vou bombear com o ar-condicionado. qual é a outra bomba de entropia que tem no cotidiano das pessoas? É a geladeira, né, pessoal? A geladeira, ela vai tirar a entropia das coisas que tu guardou ali dentro e vai jogar para fora. Onde ela vai jogar para fora? Na parte de trás tem essa serpentina, né, então aqui chega a ser quentinho nessa serpentina aqui porque ele está jogando para fora, atrás, a entropia que está tirando das panelas, dos pratos, das frutas, das coisas todas que tu guardou ali dentro. Enfim, então a bomba de entropia em si, né, vocês vão enxergar aqui embaixo, né, você tem todo um dispositivo que vai realizar o bombeamento e a serpentina é o radiador, né, ela vai liberar nos arredores a entropia que está sendo bombeada. Outro dispositivo tecnológico, né, que é estudado na termodinâmica é o que a gente chama de máquinas térmicas ou motores térmicos, né, então esse aqui é um motor de carro que vocês estão vendo e o motor de carro ele vai gerar trabalho, ele vai gerar força a partir de calor, certo, a partir de gases aquecidos, né, no caso de uma combustão. Então você tem um ciclo em que ar e combustível são colocados num cilindro, esse ar e esse combustível eles vão ser comprimidos e vai ser dada ignição neles. Ao dar ignição vão deixar de ser ar e combustível frios para se tornar gases em alta temperatura, os produtos da combustão em alta temperatura e aí você vai ter então a expansão e a realização de trabalho por parte desse motor. Então essa é uma máquina que com um processo térmico vai gerar trabalho, certo, então a gente estuda isso, claro, na termodinâmica. E a termodinâmica não está só nas coisas tecnológicas, pessoal, ela está também na natureza, vocês acham inúmeros exemplos no mundo natural, por exemplo, essa ventania que vocês têm aqui retratada, gerada por um furacão, de onde vem a força dos ventos, dos furacões e de qualquer brisa, na verdade? Bom, vem justamente de processos térmicos que acabam gerando forças relacionadas a diferenças de pressão, então surge um movimento do ar, certo, então a gente entende que na natureza os processos termodinâmicos acontecem o tempo todo e a gente precisa da termodinâmica para entender a natureza. A própria vida, aqui você vê um pedaço de tronco que parecia uma matéria morta, mas tem ali um cantinho, uma forma de vida, um pequeno vegetal crescendo, então para a gente entender como é possível a vida, a gente também tem que utilizar conceitos de termodinâmica, certo, então não são apenas conceitos da biologia, são conceitos da termodinâmica que vão junto. Bom, deixa eu questionar vocês, então o que que, como vocês caracterizariam a diferença entre um vidro frio e um vidro quente, imagina dois beckeres com a aparência exatamente igual, a gente diz no laboratório que um vidro quente, um vidro que acabou de ser retirado da estufa, ele tem a mesma aparência do vidro frio, e isso inclusive é causa de acidentes, aqui você pode ver o dedo da pessoa machucado, que é uma queimadura devido a pessoa agarrar um vidro quente, então que diferença tem entre um vidro quente e um vidro frio? Aí você poderia, talvez algumas pessoas vão falar assim, o vidro aquecido contém mais energia, mas acontece que essa é uma resposta incompleta, é uma resposta insuficiente, um vidro que tu guardou num lugar mais alto, ele também tem mais energia, um vidro que foi arremessado em alta velocidade, também tem mais energia, um vidro que foi adicionado uma carga elétrica, ele também vai ter mais energia, e assim por diante, então, o que é que caracteriza um vidro quente, a diferença de um vidro quente para um vidro frio? Bom, sim, o vidro quente ele contém mais entropia, é a entropia que foi adicionada ao vidro que deixou ele mais quente, essa entropia trouxe junto com ela alguma energia, é verdade, trouxe energia também, mas a entropia em si é alguma coisa que a gente tem que compreender, e você também pode falar na diferença do vidro frio para o vidro quente ao nível submicroscópico, ao nível dos átomos e das moléculas, então, vou trazer aqui uma pequena simulação para vocês olharem, um objeto quente e um objeto frio, ambos sólidos, então, aqui, vou ativar essa simulação, e vocês observem que um dos objetos tem os átomos agitados, é o objeto que contém entropia, mais entropia, agora, quando os dois objetos se combinaram, percebe que a entropia ficou dividida entre ambos, eles colaram e passaram a ser um único objeto em que aquela entropia está mais distribuída, na verdade, até se cria um pouquinho de entropia nesse processo aí, mas, enfim, contém energia? Sim, porque a agitação dessas partículas é algo relacionado à energia, mas também é um movimento caótico, um movimento aleatório das inúmeras partículas que está aparecendo aí, então, isso é um dos elementos importantes para a gente entender a entropia. Só que hoje, pessoal, hoje eu não quero explorar tanto o aspecto submicroscópico, eu quero mais no que a gente pode perceber mais diretamente. Então, retornando aos nossos conteúdos aqui, vamos dizer que entropia e temperatura têm uma relação, certo? O símbolo de entropia é a letra S, certo? Então, para a gente simbolizar a entropia, a gente vai costumar usar a letra S. E aqui eu pergunto para vocês, esses dois copos com água, qual contém mais entropia? Pois é, pessoal, vocês devem ter respondido que o copo com água a 70 graus Celsius, de fato, não sei, dependendo de quanto tem aqui, poderia ser que o primeiro copo tenha uma entropia de 50 unidades, 50 carnots é uma unidade de entropia, enquanto que o segundo tem uma entropia de 60, por exemplo, poderia ser isso, poderia ser algo assim. Então, eles têm a mesma quantidade de água, mas aquele que tem mais entropia vai estar mais quente. Agora, a gente entende que quanto maior a temperatura, mais entropia foi colocado dentro do sistema, dentro de um copo, dentro de um objeto qualquer. Porém, tem outro aspecto, que a entropia S é uma grandeza extensiva, então, essa é uma diferença bem importante com relação à temperatura, certo? Para quem não lembra o que é uma grandeza extensiva, a gente tem um vídeo sobre esse assunto, vou deixar o link aí para vocês. Mas, é o seguinte, pessoal, então, vamos dizer que tenho aqui um copo A e que eu tenho 100 unidades de entropia, 100 unidades de entropia aqui no primeiro copo, e o copo B está vazio, certo? E, digamos que essa água está à temperatura ambiente. Quando eu despejo água de A no copo B e fico com meio a meio, então, eu vou ter 50 unidades de entropia no primeiro e 50 unidades de entropia no segundo, ou seja, conforme a extensão do meu sistema, eu vou ter mais ou menos entropia. Eu posso dividir essa entropia em pedaços à medida em que eu divido também o meu sistema em porções. Então, a água foi dividida em duas porções iguais, fiquei com duas porções de entropia também. Percebe que isso é o que caracteriza a grandeza extensiva, diferente da temperatura. digamos que a temperatura fosse temperatura ambiente, digamos que 25 graus Celsius, cara, depois no final, ambos têm os mesmos 25 graus Celsius, certo? Então, temperatura não é algo que se divida, a temperatura de uma gota e a temperatura de um balde de água potencialmente vão ser a mesma, certo? Então, é isso, essa é uma característica importante da tua entropia, ela é uma grandeza extensiva. Mais do que grandeza extensiva, como a gente falou no vídeo anterior, no vídeo sobre grandezas, ela também pode ser considerada uma grandeza do tipo substância. Por que a entropia é uma grandeza tipo substância? Porque ela não é só algo que existe no meu sistema, ela pode ser transferida de um lugar a outro. Como assim? Imagina esse copo aí de café, né? Eu tenho aqui, tenho café quente dentro desse copo. A pessoa até colocou um papelão, tem um envoltório de papelão para não se queimar, certo? Ou para não esfriar, não aquecer a mão dela demais. Então, o que isso significa? Isso significa que a antropia que está no café poderia se transferir para a mão da pessoa. A entropia é pensada como o conteúdo de um objeto e que do café pode passar para a mão da pessoa. Então, é como se ela fosse uma substância que está dentro de um lugar e vai passar para outro lugar se as condições permitirem. Certo? Então, além de ser grandeza extensível, é uma grandeza que pode ser pensada como se fosse uma espécie de substância dentro do café ou dentro da mão da pessoa. As unidades de entropia que a gente usa, no sistema internacional, a unidade é o Joule sobre Kelvin, certo? Mas, nós podemos abreviar isso, usar um sinônimo, porque acaba sendo um pouco incômodo uma unidade tão cumprida, a gente tem um sinônimo que é o Carnot. É uma proposta que foi feita, chamar de Carnot, símbolo CT. Então, um Carnot é exatamente a mesma coisa que um Joule sobre Kelvin, certo? Então, por que Carnot? Bom, em homenagem a um cientista francês, Sadi Carnot, ele é esse cara aí da foto, o melhor da pintura, ele viveu aí, basicamente logo depois da Revolução Francesa, e viveu poucos anos, ele morreu aí de cólera, uma doença muito comum ainda naquela época. Ele teve um único livro que ele escreveu, esse Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas próprias para desenvolver essa potência, né? Então, é bem aquela aplicação, né? Construir máquinas que usem o calor como fonte de energia para realizar algum trabalho. E ele é lembrado, o Sadi Carnot é lembrado por ter enunciado a segunda lei da termodinâmica, certo? Então, a gente vai ver essa segunda lei logo mais, mais tarde. Então, continuando aqui, vamos trabalhar um exemplo em que a grandeza e a entropia a gente pode utilizar. Vamos imaginar que a gente tem um pequeno copinho, um copinho desses de licor ou de cachaça, em que a gente vai colocar água. Então, a gente vai preencher ele com um mol de água, é 18 gramas de água. Então, não é muita água, certo? é 18 gramas, mesmo que 18 ml de água também, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, lembra? H2O, hidrogênio vale 1, oxigênio 16, então 1 mol de água equivale a 18 gramas. E aí, se eu consultar uma tabela de dados de termodinâmica, dados de entropia, eu vejo que em condições ambientes, nós temos uma entropia molar da água que tem esse valor aqui, certo? Eu simbolizei S com a barra em cima para a entropia molar, certo? Então, entropia por mol. Essa entropia molar da água a 25 graus celsius e a pressão ambiente de 1 bar. Então, é isso, né? 69,9 carnots por mol. Então, eu posso perguntar para ti, ok, então, quer dizer que dentro desse copinho de água, dentro desse copinho de água, existe uma certa entropia. Quanto a entropia tem aqui? Tem 69,9 carnots, certo? Esse é o conteúdo de entropia que está ali. É claro, o que acontece se eu esquentar essa água? Passa a ter mais entropia. Esquentar a água nada mais é do que adicionar a entropia a ela. Se eu esfriar a água? Vai ter menos. Vai diminuir a quantidade de entropia. Pergunto para vocês, 1 ml de água ou 1 grama de água tem quanto a entropia? Como é que eu vou fazer? Bom, é como se eu pegasse um mol de água que é 18 gramas e vou dividir por 18, certo? Vou dividir por 18. Então, qual vai ser a entropia em um único grama de água ou 1 ml de água? Quer pausar o vídeo e fazer o cálculo? Bom, tu vai dividir 69,9 carnots por 18. Então, 69,9 dividido por 18, certo? Vamos fazer. 69,9 carnots dividido por 18. Isso aqui vai dar 3,88 carnots, certo? Então, em 1 grama ou 1 ml de água tem 3,88 carnots nas condições ambientes. Então, aí, vale a pena meio que ter isso aí de cabeça porque 3,88 é mais ou menos 4, certo? Então, 1 ml de água tem mais ou menos 4 carnots, em condições ambientes. Então, você pode fazer uma estimativa quanto a entropia existe em uma certa quantidade de água. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com um volume de 250 ml de água. Quanto a entropia tem ali mais ou menos? Mais ou menos, eu vou pegar 250, é 250 gramas, vezes 4 dá 1.000. Então, 4 vezes 250 que é 1.000. Então, 1.000 carnots. Então, um copo d'água tem mais ou menos 1.000 carnots à temperatura ambiente. Fechou? Então, tá. Bom, pequeno exercício. Vamos ver se você está acompanhando. Qual desses dois copos tem mais entropia? Ambos têm água. o que que tu acha? Pois é, né? Espero que tu tenha dito que foi o primeiro copo. Esse aqui tem mais entropia. Por quê? Porque ele tem mais água, certo? Ele tem bem mais água do que o segundo. Então, como está a mesma temperatura, o maior copo tem mais entropia. Agora, eu quero que você compare esses dois aqui. O que que tu acha? pausa o vídeo talvez e pensa. Pois é, né, pessoal? Difícil dizer. Porque se fosse ambos a mesma temperatura, era fácil. O copo de mais água, o copo com mais água, era o que tinha mais entropia. Acontece que o copo com menos água, ele não está à mesma temperatura, ele está bem mais quente. então, ele tem menos água no segundo copo, porém, está a T mais alta. Isso quer dizer que ele recebeu entropia para se tornar mais quente, entendeu? Ele tem um conteúdo de entropia, vamos dizer assim, que teve que aumentar para ficar mais quente. Então, fica difícil dizer. Eu não sei se ele tem uma entropia reduzida por ter menos água, principalmente, ou se, principalmente, ele tem mais entropia por estar mais quente. Não dá para afirmar assim, só olhando. continuando, quero entrar num assunto com vocês, que são os gradientes de temperatura como força motriz de correntes de entropia. Então, eu digo, que a entropia pode se deslocar de um lugar a outro. A gente pode pensar como se a entropia fosse uma espécie de substância fictícia, que até o pessoal em tempos mais antigos chamava uma substância, essa substância de fluido calórico, como se tivesse um fluido dentro dos corpos que deixasse eles quentes, certo? Então, a entropia pode se deslocar de um lugar a outro. E, ao se deslocar, ela, 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 ela está em uma corrente de entropia. Então, aqui, né, vocês podem ver dois recipientes, dois recipientes, o recipiente A contém água a 60 graus Celsius e o recipiente B que contém água a 15 graus Celsius. Eu pergunto para ti, com o passar do tempo, né, a entropia vai fluir da onde para onde? Ou, se é que ela vai fluir, vai fluir? O que que tu acha? Pois é, né, pessoal? Espero que tu tenha dito que sim, ela vai fluir, porque estão a temperaturas diferentes. O fato de ter temperatura diferente, ou seja, existe uma diferença de temperatura, diferença de temperatura, ou ainda, um gradiente de temperatura, isso induz o movimento da entropia e a entropia vai se mover do quente para o frio, certo? A tendência é que as temperaturas vão acabar se igualando depois de um tempo. Então, fluir de onde? Para onde? Fluir de A para B, certo? De A para B. Entropia fluir? Sim, né, pois há um gradiente de temperatura, se há um gradiente, ou seja, uma diferença de temperatura. Aqui, nesse caso, vou pedir que vocês deem uma olhada aqui. Vamos supor, né, que o o tubo de ensaio A, ele contém uma entropia pequena, uma entropia, vamos dizer que tem uma entropia de 10 carnots e que ele, né, é um tubo de ensaio com água a 60 graus Celsius. Já o recipiente B, a vasilha B, contém, né, uma quantidade muito maior de entropia. Contém, vamos dizer, 5 mil carnots de entropia. E essa água do recipiente B está a 15 graus Celsius. E aí, de onde para onde fluir a entropia? fluir de onde tem mais entropia para onde tem menos? Ou fluir em função das temperaturas? Como é que vai ser o fluxo aqui? Pois é, né, pessoal? Novamente, é do mais quente para o mais frio, certo? Quem determina é a temperatura, ou seja, ou melhor, a diferença de temperatura. Então, o gradiente de temperatura. É o gradiente de temperatura é que decide, é que manda. Certo? Então, de novo, né, vai fluir de A, porque está a 60 graus Celsius, para B, porque B está a 15 graus Celsius, é uma temperatura mais baixa. não importa que inicialmente tenha pouca entropia em A e muita entropia em B. O que importa são as temperaturas. Com o passar do tempo, vão acabar ficando, né, tudo numa temperatura igual. Que temperatura você acha que esse sistema vai ter depois de um longo tempo? Perto de 15 graus? Perto de 60 graus? Como é que vai ser? O B na metade? Pois é, né, pessoal? Depois de passar o tempo, o tubo A, ele vai ter chegado perto de 15 graus Celsius, enquanto que o vasilhame B vai ter aquecido um pouquinho, por ter recebido entropia de A. O vasilhame B talvez fique em 16 graus Celsius, certo? e o tubo A também, né, 16 graus Celsius. Talvez aconteça algo assim com o passar do tempo, algo, bom, de todo modo, né, perto de 15. Por que perto de 15? Porque B é enorme, enquanto que o tubo A é uma coisa, um objeto bem nanico. Então, ele não tem muita influência. então tá, em resumo, a entropia flui dos lugares com temperatura alta para os lugares com temperatura mais baixa. Então, você tem que entender, né, que aqui vai fluir nesse exemplo aqui do bloco A para o bloco B, certo? E a diferença de temperatura, o gradiente de temperatura, qual é a diferença de temperatura nesse caso, é uma diferença de 60 graus Celsius, né? Essa diferença de temperatura é que é a força motriz das correntes de entropia. Então, as correntes vão se mover, né, vão ser impulsionadas, né, podemos pensar assim pela diferença de temperatura, pelo gradiente de temperatura. Então, por exemplo, imagina essa xícara de café. Se eu deixar o café, que inicialmente o café está quente, mas eu deixar, esquecer ele em cima da mesa e voltar muitas horas depois, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um café frio, um café que está à mesma temperatura dos arredores. Então, o que acontece? A diferença de temperatura, eu vou dizer que o meu café, digamos que ele está a 25 graus Celsius, porque ele já esfriou, e os arredores também estão a 25 graus Celsius, certo? O que aconteceu com a diferença de temperatura? A diferença de temperatura se tornou zero, certo? Se tornou zero. E aqui, então, eu estou falando de uma situação em que não existe mais corrente de entropia. A corrente, ela é impulsionada por uma diferença de temperatura, por um gradiente de temperatura. Conforme o meu café foi esfriando, a diferença de temperatura diminuiu e caiu até zero, certo? Então, quer dizer que agora já não existe mais uma corrente de entropia. Se no primeiro momento existia, a entropia estava escapando do café e passando para os arredores, estava aquecendo levemente os arredores, agora, isso já não está mais acontecendo. faz sentido? Então, tá. Então, o nosso conceito é que desaparece a força motriz da corrente e o nome dessa condição em que a força motriz desapareceu é o equilíbrio térmico, certo? Então, o equilíbrio térmico ocorre quando as temperaturas são iguais entre um sistema e um outro sistema ou os arredores. Pergunta, né? Ok, a gente já aprendeu qual é o sentido espontâneo do movimento da entropia, né? A entropia se move da temperatura alta para baixa, mas ela pode fluir no sentido contrário, no sentido oposto ao sentido espontâneo? Pode? Sim ou não? Pode pegar aqui um objeto frio e aqui um objeto quente? então eu tenho esses dois objetos se eu colocar em contato é o quente que vai entregar a entropia para o frio mas pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário? Pessoal, pode, claro que pode, vocês têm geladeira na casa de vocês, não tem? já viram um ar-condicionado? O que esses dispositivos fazem? Eles conseguem bombear a entropia justamente no sentido oposto ao que seria o espontâneo. Então aqui uma geladeira é uma bomba de calor, é uma bomba de entropia em que a entropia dos objetos que foram colocados dentro, bebida, comida, enfim, vai ser removida e vai ser jogada nos arredores. Então os arredores estão mais quentes do que o conteúdo da geladeira. A ideia é que a bomba de entropia ela tem uma entrada na parte fria que seria o lado de dentro da geladeira, por exemplo, e tem uma saída, é uma saída na parte quente. Certo? Então ela vai entregar entropia para os arredores. E então esse bombeamento, como a gente sabe, a saída de entropia está na serpentina ali atrás e a bomba de calor, a bomba de entropia é um dispositivo ali embaixo ao pé da geladeira atrás. Outro exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado também é uma bomba de entropia, uma bomba de calor. Então o que que tem do lado externo, do lado de fora da parede você tem o ar que circula aqui carregando entropia para fora e do lado de dentro você tem outra circulação de ar aqui que vai refrigerar a casa. então aqui você tem uma parte fria onde é a parte fria e aqui você tem uma parte quente. Então a bomba de calor consegue fazer isso ela consegue com que a parte fria fria a serpentina fria capture a entropia do ar de dentro de casa então o ar que está dentro de casa ele vai circular e vai entrar em contato com a serpentina gelada e vai entregar uma parte da sua entropia para essa serpentina gelada a bomba de calor vai transportar o fluido da serpentina e transformar ele num fluido quente por compressão então vai circular aqui esse fluido comprimido quente e esse fluido comprimido quente vai ter contato com o ar atmosférico que vai estar circulando aqui o ar da rua e vai carregar ar quente para a atmosfera exterior certo? então é isso aí sim você pode fazer esse tipo de coisa pessoal nós sabemos que temperatura e entropia estão relacionados e a gente tem uma escala que é a escala de temperatura absoluta ou temperatura termodinâmica que ela está ela é definida em cima de conceitos de entropia então a gente pode se perguntar uma pergunta que dá para fazer é quanta entropia tem num corpo e quanta entropia dá para tirar dele certo? lembrando que não existe entropia negativa entropia é uma grandeza somente positiva ou zero então quanta entropia eu consigo tirar de um corpo e quanta entropia existe dentro de um corpo não é a mesma pergunta não é talvez existe uma parte da entropia que eu nunca consigo tirar dentro de um corpo isso pode acontecer vou dar um exemplo vamos dizer que eu tenho esse tijolinho de cobre esse tijolinho de cobre ele está a temperatura ambiente e eu vou querer tirar a entropia dele tirar toda a entropia dele então num primeiro momento eu posso colocar ele na geladeira a geladeira é uma bomba de entropia vai bombear para fora uma parte da entropia do cobre só que a geladeira ela atinge ela vai a 4 graus celsius a minha geladeira vai até 4 graus celsius então o meu tijolinho de cobre ficou a 4 graus celsius e com isso ele perdeu uma parte da entropia mas não perdeu tudo ele poderia perder mais entropia só que daí eu tenho que levar ele para o freezer daí quando eu coloco ele no freezer vai a menos 18 graus celsius então perdeu mais entropia foi bombeado para fora mais entropia só que não tirei toda então eu poderia para continuar removendo entropia eu poderia botar o meu tijolinho em nitrogênio líquido e aí vai a menos mais ou menos assim menos 200 graus celsius cerca de menos 200 graus celsius bom eu tirei mais entropia ainda do meu tijolinho de cobre mas eu ainda não tirei toda a entropia certo então depende dos dispositivos que eu tenho comigo eu vou conseguir tirar mais ou menos entropia do meu pedacinho de cobre se eu conseguisse tirar toda a entropia de um corpo a temperatura assim atingida seria aquela que a gente chama de zero absoluto então a escala absoluta de temperatura ela ela tem a ver com a entropia no seguinte sentido se você retirar toda a entropia essa temperatura que você atingiu ela é a temperatura mínima ela é o zero absoluto de temperatura então a título de exemplo aqui um diagrama que mostra a temperatura em função da entropia de um bloco de 100 gramas de cobre então por exemplo se eu tiver aquele tijolinho de 100 gramas numa situação que a entropia dele é de 60 carnots então ele vai estar numa temperatura perto de quase 400 kelvin quase 400 kelvin se tiver com 20 carnots eu removi de 60 eu removi uma boa parte fiquei com 20 carnots de entropia então agora a temperatura dele a temperatura dele é cerca de 100 um pouquinho mais do que 100 e assim conforme eu vou baixando o conteúdo de entropia vou removendo mais e mais entropia eu vou chegando aqui embaixo entropia zero temperatura zero temperatura de zero kelvin então é isso essa é a escala absoluta termodinâmica de temperatura a gente relaciona a escala celsius com a escala kelvin certo a gente tem uma relação que relação é essa bom zero kelvin pessoal zero kelvin equivale a menos 273 vírgula 15 celsius certo então a gente pode imaginar duas retas numeradas uma com valores celsius e outra com valores kelvin e para obter o valor de temperatura kelvin é só somar 273 vírgula 15 ao valor celsius por exemplo se eu tenho aqui zero graus celsius eu estou falando de 273 vírgula 15 kelvins positivos se eu estiver falando de 100 graus celsius é porque eu estou falando de 373 vírgula 15 kelvin muitas vezes a gente arredonda não usa vírgula 15 só por comodidade nos cálculos aproximados mas é isso então uma coisa que eu queria salientar quando você falar em diferença de temperatura celsius e kelvin é a mesma coisa como assim olha quero dizer assim entre este ponto aqui rosa e este outro ponto aqui são 100 graus celsius de diferença correto acontece que isso também é na reta de baixo a diferença entre 273 vírgula 15 e 373 vírgula 15 ou seja é uma diferença que também é de 100 unidades certo então uma diferença de temperatura de 100 graus celsius é a mesma coisa que de 100 kelvin ou se for 1 grau celsius é a mesma coisa que 1 kelvin por exemplo se fosse se fosse falar de 0 graus celsius eu vou para 1 grau celsius é que nem eu falar de 273 kelvin indo para 274 kelvin aqui eu arredondei não botei o vírgula 15 mas percebe que é uma unidade que tu caminhou uma diferença diferença de uma unidade então esse é o ponto bom pessoal quero trabalhar com vocês alguns exercícios ainda então eu vou pedir que vocês pausem o vídeo a cada exercício e a gente discute a solução primeiramente imagina duas salas a e b uma delas sala a tem 75 metros quadrados e o ar está a 25 graus celsius sala b 60 metros quadrados com ar a 18 graus celsius qual delas tem mais entropia o ar de qual delas tem mais entropia pausa o vídeo muito bem pausou o que que tu acha pois é né pessoal me parece óbvio que a sala de maior volume e maior temperatura que é a sala a ele tem que ter uma maior entropia porque primeiro só por ser maior já deixaria com mais entropia segundo está mais quente então também tem um acréscimo de entropia por estar mais quente então a sala a é que contém mais entropia outra pergunta um bule cheio de café a entropia dele é de 3.900 carnos aí você serve 3 xícaras 3 xícaras iguais e o bule fica pela metade então quanta entropia resta no bule e quanta entropia tem em cada xícara pausa o vídeo e faz aí bom né pessoal fica meio que meio que tranquilo pela ideia de que entropia é uma propriedade extensiva então a entropia que resta no bule é a metade certo por mais que a temperatura ainda seja a mesma resta a metade da entropia metade de 3.900 é 1.950 carnos seria isso 3.900 dividido por 2 1.950 e o restante os outros 1.950 foram parar nas 3 xícaras então quanto é que tem em cada xícara você vai pegar o 1.950 restante e dividir por 3 quanto é que tem 650 então tá aí 650 carnos é a entropia em cada xícara faz sentido espero que sim a temperatura é igual em todas as xícaras e no bule mas a entropia não bom três pequenas perguntas aqui conceituais sem cálculos quando você cozinha um alimento na chapa a entropia vai da chapa pra comida por quê? o que que tu me diz? pausa pausa pausou? tá e por que que vai da chapa para a comida? porque a chapa vai estar muito quente né a chapa tá em uma alta temperatura enquanto que a comida tá em uma temperatura mais baixa é o sentido natural do fluxo de entropia é da temperatura alta pra baixa segunda pergunta panela panela quente é colocada num tapetinho em cima da mesa a entropia flui da panela para o tapetinho né por que que isso tá acontecendo? bom acho que não tem mistério de novo né porque o tapetinho tá numa temperatura mais baixa o tapetinho estava à temperatura ambiente enquanto que a panela estava quente então da temperatura alta para a temperatura baixa certo? o tapetinho tá numa temperatura baixa então é o tapetinho que recebe a entropia e vai aumentando a temperatura dele por fim um copo gelado é posto sobre a mesa nesse lugar na superfície da mesa né fica mais frio por que? e aí o que que tá acontecendo? quer dizer o copo gelado copo gelado é o que tem a temperatura baixa né tem uma temperatura baixa enquanto que a superfície da mesa tem uma temperatura mais alta então é a superfície da mesa que entrega entropia para o copo e com isso a superfície da mesa fica fica com menos entropia fica com uma temperatura mais baixa certo menos entropia temperatura mais baixa fechou? então tá continuando pensa em dois blocos de ferro A e B bloco grande a 120 graus celsius bloco A e o bloco B pequeno a 10 graus celsius quando tu grudar um no outro né colocar eles um junto ao outro o que que vai acontecer? a entropia vai fluir de onde para onde? vai atingir um equilíbrio térmico? como é que vai ser a temperatura dos blocos? pausa o vídeo e vê o que que tu acha pausou? bom vamos ver bora lá quando eu colocar em contato o que que vai acontecer? bom o bloco A que está mais quente ele vai começar a mandar a entropia para o bloco B que está mais frio então com isso o bloco A que está perdendo a entropia vai ficando a uma temperatura cada vez mais baixa e o bloco B que está ganhando a entropia vai ficando com uma temperatura cada vez mais alta então o fluxo de entropia é de A para B quando atingir o equilíbrio vai ser um equilíbrio mais perto de 120 graus Celsius ou mais perto de 10 graus Celsius pois é né pessoal vocês tem que entender que o bloco A é o bloco grande enquanto que o bloco B é o bloco pequeno o bloco pequeno ele é relativamente mais insignificante ele não tem tanto efeito se fosse dois blocos iguais ficaria a temperatura no fim meio que mais ou menos no meio termo entre 120 e 10 meio que pela metade do caminho só que aqui como o bloco A que é o bloco grande vai ficar o que? vai ficar uma temperatura perto de 120 graus Celsius né um pouco abaixo um pouco abaixo de 120 120 graus Celsius certo porque o bloco pequeno ele não tem tanta influência assim justamente porque ele é pequeno um pouquinho de entropia que ele receba de A o B já vai ter chegado lá perto de 120 graus Celsius certo bom agora tenta resolver esse aqui se tu compreendeu o anterior o que que tu me diz desse aqui bloco X e bloco Y ambos de cobre sendo que o X é pequeno e está quente Y é grande e está frio dá pra dizer qual tem mais entropia? o que que tu acha? espero que tu tenha dito que não não dá pra dizer porque né o fato do X ser pequeno quer dizer que ele vai a tendência é ter menos entropia ter pouca entropia mas por estar quente a tendência é ter bastante então são dois efeitos em direções contrárias em sentidos contrários então não dá pra ter certeza assim só com informações qualitativas não dá pra ter certeza o que que acontece quando tu coloca X e Y em contato? então tá o que que tu acha? quem é que entrega entropia pra quem? percebe que o X é o que tá quente e Y tá frio isso aqui quer dizer que temperatura baixa é o Y temperatura alta é o X então a entropia flui de X pra Y certo? certo? então um pouco de entropia sai de X né e é transmitida pra Y então X perde a entropia e com isso ele esfria um pouco Y ganha a entropia e esquenta um pouco no final no final quando atinge um equilíbrio o que que acontece? quem vai ficar com mais entropia? bom no final X e Y estão a mesma temperatura então a questão é apenas quem é grande quem é que é o grande? grande é Y então Y tem mais entropia fechou? legal mais uma pergunta aí por que é possível secar pequenas peças de roupa na serpentina que existe atrás das geladeiras? então o que que acontece nali? pois é né tu lembra que a geladeira ela é na verdade uma bomba de calor então ela tira entropia das coisas que estão dentro da geladeira e manda pra fora e entrega pro lado de fora bem pela serpentina então aquela serpentina é um lugar que acaba sendo o que? mais quente mais tem uma temperatura um pouco maior então é propício pra tu secar uma pequena peça de roupa é claro que isso também é um obstáculo pra entropia escapar né porque a roupa normalmente ela vai impedir um pouco a circulação do ar então vai se tornar difícil um pouco mais difícil essa saída da entropia mas ajuda a secar aquela peça de roupa que foi colocada ali não coloque peças grandes tá se for usar isso aí use com pecinhas pequenas porque a estufa elétrica não é considerada uma bomba de entropia sabem aquelas estufas elétricas o cara pluga na tomada e ela o pessoal usa no inverno ela gera calor pra aquecer o a tua sala o teu quarto ou alguma coisa assim bom ela não é considerada uma bomba de entropia não é considerada uma bomba de calor porque ela não está buscando a entropia em algum lugar pra daí mandar pra fora não está tirando a entropia de nenhum lugar essa aqui ela está criando entropia a partir da da corrente elétrica certo então é um é um dispositivo elétrico e não é um dispositivo que está esfriando alguma outra coisa em algum lugar certo percebe que um ar condicionado uma geladeira são bombas de calor porque tiram a entropia de alguém e entregam para um outro alguém e ao tirar a entropia de alguém você está esfriando alguma coisa então você esfria alguma coisa para aquecer outra a estufa elétrica faz isso não a estufa elétrica não faz isso certo então a estufa elétrica ela não esfria uma coisa para aquecer outra certo isso é muito importante por fim uma questãozinha com pequenos cálculos e daí a gente termina quanto a entropia tem em 1 kg de cobre a 20 graus celsius olha usa esse gráfico para determinar quanta entropia tem em 1 kg de cobre a 20 graus celsius pausa o vídeo e faz fez bom vamos ver então eu vou desenvolver aqui o meu raciocínio 20 graus celsius é um pouquinho menos do que 300 kelvin 20 graus celsius quanto é que é 20 graus celsius 20 graus celsius 20 mais 273 vírgula 15 mas eu vou ignorar o vírgula 15 dá 293 então 20 graus celsius é igual a 293 kelvin onde é que está 293 kelvin um pouquinho menos que 300 então eu vou botar aqui uma reta horizontal uma linha de uma linha horizontal um pouquinho abaixo de 300 e aí qual é a entropia no pedaço de cobre nessas condições está dada aqui nesse ponto da curva eu vou ler usando aqui uma reta vertical vou ler ali embaixo olha só está meio que na metade entre o meio do caminho entre o 40 e o 60 então eu vou dizer que está aqui mais ou menos em 50 parece que está bem na metade 50 então nessa temperatura 100 gramas de cobre tem 50 carnots certo? essa é a entropia mas foi pedido um quilo um quilo de cobre é 10 vezes mais é mil gramas então um quilograma de cobre a 20 graus celsius vai ter uma entropia de 10 vezes 50 500 espero que tu tenha encontrado isso aí também então tá pessoal por hoje era isso já vimos bastante coisa por esse vídeo e vamos continuar com a nossa introdução à entropia outros aspectos logo mais abraço tchau